Eu utilizei aqui um glitter, utilizei aqui o corante vermelho, tá vendo galera como ficou top? Então vamos começar né galera? Gente, no decorrer da live a galera vai chegando aí, tá bom? Galera, muito boa noite a todos, muito obrigado por vocês fazerem parte aí da nossa caminhada, da nossa trajetória. Dois anos atrás a gente vem aí fazendo o trabalho, a gente vem procurando melhorar, tá? Trazendo conteúdos, novidades pra vocês e graças a vocês hoje a gente comemora 2 mil inscritos no canal, tá bom? Então esse bolo de hoje, essa live de hoje é dedicada a vocês, tá? Que tá sempre com a gente aqui, que tá sempre apoiando o nosso trabalho, tá sempre aí dando dicas, tá sempre fazendo perguntas, a gente tá sempre ajudando, se ajudando na verdade, tá bom? Então seja bem-vindo a essa live, fique à vontade, tá bom? Essa live hoje é nossa, é bem tranquila hoje, tá galera? Vou fazer o bolo hoje o tema youtuber, tá? Lógico, pra comemorar os nossos 2 mil inscritos, eu vou fazer esse tema hoje, tá bom? Eu vou apresentar pra vocês o que é que eu vou utilizar hoje, tá? Vamos lá? Ó, eu vou utilizar esse aqui, ó, esse corante soft gel aqui, tá? Morango. Esses glitters aqui da Sugar Art, muito bom. Eu gosto muito de usar, esse é o vermelho, tá? Talvez eu vou usar um pouco desse aqui, ó, desse laranja aqui da FAB. Você vê galera, eu não, eu uso tudo aqui, ó, todas as marcas, ó, uso esse vermelho morango aqui também da marca Chef, tá bom? E vou utilizar esse bico aqui, ó, o 35 da Wilton, tá? Minha bombinha, tá bom? Ó, vou usar alguns chocobols aqui, ó, não é pérola, tá gente? É chocobol mesmo, tá? Como sempre aqui, eu vou usar minha espátula aqui da Bluestar. Esse aqui é o número 2 também da Bluestar, pra gente fazer o acabamento final. E hoje eu trouxe aqui pra vocês um chantinho, tá? Pra ter um chantinhozinho. Tá bom, vamos lá? Vou fazer o vermelho, tá? Primeiro eu vou fazer o corante vermelho aqui. Tá, detalhe muito importante, gente, ó. Nunca hidrate seu chantilinho, tá? Antes do corante, tá? Primeiro você coloca o corante, você faz a coloração que você quer. E depois que você vem hidratando seu chantilinho, tá? Por quê? Porque muitas das vezes, se você hidrata agora, quando você colocar o corante, o corante, como é líquido, ele vai descair o seu chantilinho. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Primeiro eu vou colorir e depois eu vou hidratar se necessário, tá bom? Vou colorir, ó. Vocês precisam tomar muito cuidado, galera. Quando vocês for fazer esses corantes com essas tonalidades aqui, ó, bem forte, vocês têm que tomar cuidado, vocês sempre têm que avisar pro cliente de vocês, tá? Que muda assim, as pessoas falam aqui, ah, não muda o corante, ele muda assim o sabor, tá? Ele muda um pouco, então vocês precisam tomar muito cuidado com isso, pra o teu cliente não ter uma surpresa quando ele for levar o bolo, tá? Então eu quero essa cor aqui bem intensa, tá? Então eu vou colocar um pouco mais de corante. Vocês viram, galera, que talvez, provavelmente, eu não vou nem precisar hidratar o meu chantilinho, ó. Por quê? Porque como o corante é em gel, como o corante é em gel, galera, ele vai amolecendo o chantilinho, tá? O chantilinho, o chantilinho, o tanto faz. Colocando todas as gotinhas da... Laranja. E o legal desse corante, galera, é que ele cai dois tons, tá? Desculpa, ele sobe dois tons. Então é sempre bom você dar um pouco de descanso, dez minutinhos de descanso, pra ele intensificar mais a cor, tá bom? Tá vendo que legal, ó? Eu vou colocar um pouco mais de corante, tá? Você vai colocar toda a sua lateral. Muito cuidado com o excesso de chantilinho, tá bom? Eu cobri todo o meu bolo, tá? Com o meu chantilinho, tá bom? Então você dá um pouco aqui, galera, o chantilinho, ele vai mudando de cor. O vermelho dele vai intensificar mais, ó, tá? Então assim, é sempre bom você dar um descanso de poucos minutos, tá? Não precisa ser muito não, mas uns cinco a dez minutinhos é bom você dar um descanso pro seu vermelho subir o tom, tá bom? E agora eu vou utilizar aqui em cima primeiro, ó, só pra dar uma alisadinha, pra deixar ele retinho. E agora, eu venho com minha espátula adizadora, ó, tá? Espátula sempre parada, tá, gente, ó? O que gira é a bailarina, não é a espátula, tá? Por isso que o bolo de vocês, às vezes, sai torto. Porque o que gira não é a espátula, e sim a bailarina, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Vou colocar aqui, ó, só pra vocês darem uma olhada, ó. O que gira é a bailarina, não é a espátula, tá? Galera, teve buraco assim, ó, tá vendo, ó? Não tente passar, preenche com chantilly, e aí você volta a fazer o trabalho de espatulagem de novo, ó. E às vezes, tem um buraco no seu bolo, e aí você vai puxando, 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 e às vezes você acaba chegando na sua massa. E aí você vai perder o controle do alisamento, tá? Então vocês precisam tomar muito cuidado com isso. E agora eu vou pegar aqui minha espátula. Tô usando essa espátula aqui, tá? Essa espátula aqui é o número 2, ó, tá? Ela tem dois lados, mas eu vou usar esse lado serrote aqui, tá bom? E aqui é o mesmo esquema, ó. O que gira é a bailarina, não é a espátula, tá gente, ó? Tô trazendo um pouco pra cá, porque pra mim é melhor, mas o que gira é a bailarina, tá? Não é a espátula. Que efeito bonito fica no bolo, ó. Tá vendo? Só que antes disso eu vou acertar aqui em cima. Essa aqui é a melhor parte, galera, ó, que eu gosto. Deixa eu lavar aqui, galera, porque é fundamental vocês sempre lavar bem na parte, nas preliminares do bolo, é sempre importante vocês lavarem bem, tá? A espátula de vocês, pra não ficar nenhum resíduo de chantilinha e estragar a sua decoração, tá? Então aqui, ó, sempre aqui, gente, ó. Sempre de fora pra dentro, tá? Como eu já ensinei, ó. De fora pra dentro, tá vendo? Vou fazer mais uma vez pra vocês verem, ó. De fora, ó, espátula suja não pode, tá? Se possível um pano, tá? Ó, de fora pra dentro, tá? Fora pra dentro. Fora. Sempre leve, tá, gente? É só na borda aqui, ó. Tá vendo, ó? Sempre de fora pra dentro. Esse pedacinho aqui, fora. Tá vendo, ó? Lavar novamente a espátula e o meu pano. E aqui a gente vai fazer um acabamento aqui em cima. Só que antes eu vou passar um pouco mais aqui na lateral. Só um pouco antes. Um pouco mais aqui na lateral, tá? Quero deixar ele bem frisadinho. E aqui eu vou fazer um acabamento aqui em cima. Tá vendo, gente? A importância da espátula limpa, ó. Ele vai dando um... Esse acabamento aqui que eu quero, tá vendo? Bem lisinho. Então, é sempre importante que a sua espátula tá sempre limpa, tá? Tem que ser bem entrego. Então, sempre marque aí um... Agende um horário... Uma horinha antes, tá? Pro teu cliente. Pra você entregar um produto de qualidade pro seu cliente, tá? Tá? Bem lisinho aqui. Bem lisinho aqui em cima. Paninho limpo. Paninho limpo. Pronto, galera, ó. Voltamos aqui. E vou utilizar esse... Esse vermelho aqui, tá? É o glitter, tá? Vou utilizar ele. Vou jogar no meu bolinho aqui. Pra ele dar uma cor... Uma cor veludada, tá? 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 E só pra lembrar pra vocês que... Quinta-feira, galera, eu vou fazer um... Eu vou fazer um bolo, tá? Um bolo aveludado, tá? Tá na moda aí. A galera tá procurando muito. Eu vou trazer pra vocês aqui de uma forma bem tranquila, tá? E agora eu vou colocar sobre o meu bolo, ó. E aí, ó. Vê carries no... E aí... Tá? E aí... Vamos lá. 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 tá vendo galera que da hora vou colocar um pouco aqui de glitter aqui só para dar um destaque só lembrando que eu tô utilizando chocobol tá não tô utilizando aquelas pérolas caras que isso aqui resolve o problema do mesmo jeito tá então sempre quando vocês for aqui vocês conseguem tingir ela com corante que vocês quiserem bem tá então fica a dica aí toda vez que vocês for fazer um bolo galera vocês tem que pensar nisso também tá não custo-benefício isso aqui faz o mesmo trabalho das pétalas vou colocar as bordinhas aqui que toda vez que eu faço um bolo aqui não coloca as bordas aqui minha mulher fala deveria ter colocado as bordas eu vou colocar as bordas aqui pegar uma outra manga descartável aqui a internet caiu de novo gente como é que está a internet aí tá boa ruim vou utilizar o mesmo chantilly vou utilizar o mesmo chantilly ó e aqui eu vou fazer os caracóis tá galera ó deixa eu só tirar um pouco aqui ó um pouco do brilho na lateral eu vou utilizar os caracóis aqui na lateral galera só para tirar essa tá vendo essas marcas aqui ó eu quero cobrir isso aqui tá então eu tô usando aquele bico lá o 35 que eu falei para vocês tá poderia também colocar as pérolas na lateral só que é tomar muito tempo gente então fica a critério também se você você for fazer bolo dessa desse tipo aqui se vocês quiser colocar na lateral pérola também fica bonito tá bom e aí 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 Pronto galera Que da hora que ficou O que vocês acharam Galera Esse foi o nosso bolo de hoje Tá Bolo tema de youtuber Vou utilizar aqui um glitter Utilizei aqui o corante vermelho Tá vendo galera como ficou top Tá Esse bolo eu quero agradecer aqui Eu quero dedicar esse bolo a todos vocês Que faz parte aí Da realização desse sonho Muito obrigado a todos Você que faz parte aí da minha trajetória Da minha caminhada Tô muito feliz Somos dois mil inscritos agora no youtube Muito obrigado a todos Espero ter te ajudado em alguma coisa Nunca desisto do sonho de vocês Tá bom Gente muito obrigado a todos Esse foi o nosso bolinho de hoje Boa noite pra vocês E até a quinta Tá bom